Quero dar um recado, vamos apresentar o nosso novo parceiro no programa Piracicaba Agora. Olha que legal, Disque Antenas! Disque Antenas, que não conhece Disque Antenas, né? Parceiro do programa Piracicaba Agora, Disque Antenas. 19 anos atendendo toda a cidade de Piracicaba e região. Você sabe que teve muita gente da cidade de São Pedro comprar o Disque Antenas, que é o melhor preço da região. Disque Antenas, antenas digitais pra você. Como é que tá chegando a imagem do programa Piracicaba Agora? Tá legal? Então, ó, procure o Disque Antenas, viu? Olha só que legal. Aqui em destaque pra você, ó, ele tá ali com certina, aquela cerca, né, de segurança. O Disque Antenas tem sim, viu, gente? Disque Antenas fica aqui em Piracicaba, na rua Rui Barbosa. Câmeras de monitoramento, as melhores. Com boa definição, você vai encontrar no Disque Antenas. Motor para portão, PPA. Ótimo, viu? Disque Antenas tem a instalação também. E o conversor digital pra sua TV. Como é que tá chegando a imagem do programa Piracicaba Agora? Você tem um conversor? Então procure a Disque Antenas, o técnico pode até a sua casa e te ajudar também. Uma variedade de controle remoto. Tudo pra sua casa, tudo pra você. O seu bem-estar você vai encontrar na Disque Antenas. Dezenove anos, dezenove anos em Piracicaba. O cabo HDMI, a partir de dez reais. Olha só, suporte pra TV, sabe quanto? A partir de doze reais. Tudo isso no Disque Antenas. O celular quebrou. Você precisa arrumar o seu tablet? Ah, a Disque Antenas também tá à disposição pra poder te ajudar também. Disque Antenas. Dezenove anos na cidade de Piracicaba. A equipe está preparada pra atender o senhor e a senhora. Disque Antenas fica na Rui Barbosa. Vila 313, Vila Resende. WhatsApp, você tá na sua casa? Tá ruim a imagem? Não tá conseguindo assistir a algum canal? Precisa de um técnico pra poder regular? Quer instalar a antena digital? Pra tudo isso, tem a Disque Antenas. WhatsApp, 987465525. WhatsApp, 987465525. Dezenove anos no mercado. Dezenove anos atendendo a cidade de Piracicaba. Procurou antenas, câmeras, controle remoto? Tudo isso você vai encontrar sabe aonde? Disque Antenas.